Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Gente, pra quem tem caladium em casa, sabe que ele nasce em qualquer lugar. Basta a batatinha estar misturada no substrato, às vezes você compra até um substrato que vem com aquela batatinha no meio. Pode passar o tempo que for, ele vai nascer um dia, ele vai aparecer no teu jardim. Olha que coisa linda, ele nasceu no meio do cegônio, meus amigos, e ele está sufocado. Então eu vou retirar ele daqui hoje. Olha que coisa linda, olha esses detalhes pessoal, é maravilhoso, bem diferente do outro que nós temos aqui. Está meio amarelado devido a muito sol, muito quente aqui em Manaus. Beleza? Então pessoal, vamos lá fazer essa troca de vaso. Vamos retirar ele daqui. Gente, eu confesso a vocês que deu muito trabalho retirar esse carinha daqui. Devido às raízes do cegônio pessoal. Ela toma conta do vaso mesmo, entendeu? Prendeu legal esse caladium do vaso. Eu tive que retirar o substrato para poder tirar esse caladium do vaso. Deu trabalho, mas nós vencemos. Olha só o resultado. Essa batatinha aqui pode ser um pedacinho dela, você pode cortar, que vai gerar uma muda linda e maravilhosa pessoal. Olha isso, é de se apaixonar, não é mesmo? Coisa linda. Enquanto o substrato pessoal, você pode utilizar a compostagem de folhas feita em casa. Ou você pode comprar essa compostagem e estar misturando com um pouquinho de areia, com fibra de coco. Algo que deixa o substrato bem drenante e bem leve. E para você cultivar o caladium, você coloca a meia sombra, não em luz do sol direto. Beleza pessoal? A meia sombra pode ser na varanda, fica a coisa mais linda. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Olha que coisa linda. Olha só, agora ele está separadinho. Não esquece de mandar o like se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Gente, forte abraço e até a próxima. Fui!